Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito brava, ela é muito brava O Teteu te pega, o Teteu não para Dá tapa na cara, toma essa safada O Teteu te pega, o Teteu não para Dá tapa na cara, toma essa safada Bota do tom, bota com pressão Soca, soca a minha buceta Bota, bota o bucetão Ai caralho, eita que emoção Bota, bota a minha buceta Faz de uva cheia Bota do tom, bota com pressão Soca, soca a minha buceta Bota, bota o bucetão Ai caralho, eita que emoção Bota, bota a minha buceta Faz de uva cheia Mas esse é o JP Bix, caralho, só lança brava Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito brava, ela é muito brava O Teteu te pega, o Teteu não para Dá tapa na cara, toma essa safada O Teteu te pega, o Teteu não para Dá tapa na cara, toma essa safada Bota do tom, bota com pressão Soca, soca a minha buceta Bota, bota o bucetão Ai caralho, eita que emoção Bota, bota a minha buceta Faz de uva cheia Bota do tom, bota com pressão Soca, soca a minha buceta Bota, bota o bucetão Ai caralho, eita que emoção Bota, bota a minha buceta Faz de uva cheia Mas esse é o JP Bix, caralho, só lança brava Asi a minha buceta Faz de uva cheia Asi a minha buceta Faz de uva cheia Teteu te pega, o Teteu não para